Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, hoje estamos trazendo uma fan-animation da luta do Luffy vs. Rob Luch. Parte 1 e parte 2. Essa parte 1 aqui foi lançada bem antes do episódio original sair. Tem oito meses. Então, assim, o episódio novo saiu agora, a luta, né? Quatro semanas. É, e a parte 2 tem quatro semanas. A parte 2 também saiu antes do lançamento oficial do episódio da luta. Caraca! Bem interessante. Então, vamos ver aqui a visão desse artista que animou. Acho que ele é gringo, né? Aparentemente, aqui, pelo visto. Sim. Pela descrição, tá tudo em 2. Com certeza, ele se inspirou no mangá, né? E vamos ver as diferenças do... Original. Original da Toei com essa fan-imation que o cara se inspirou no mangá. Inclusive, mano, que luta pica, tá? Nossa, animal. Quem quiser ver a nossa reação, tá lá no nosso site. Vou deixar aí na descrição. Já tem na descrição, né? Vou deixar aí nos cards pra vocês. Então é isso, bora lá. Tá, isso aí é a intro dele? É, pique uma intro. Ó. Caraca. Ô, não é ruim não, viu? Caraca, não. Interessante, tá? Coloridinho. Caraca, mano. Foda, viu? Caralho. No mangá é assim? Será que ele se inspirou realmente no mangá? Caraca. Ô, que foda, velho. A transformação, mano. Animal. Animal. O loot não tanca, tá? Não tanca de jeito nenhum. E essa é a parte 1, tá? A parte 2 deve estar muito mais insana. É. Qualidade e tudo. Animal. Que louco, velho. Cai pra briga, Rob. Loot. Tigrão. Ó. Essa podia ter sido a capa, tá? Exatamente. Muito mais bonita do que a capa original que ele colocou. Aham. Por favor, nos ajude com a parte 2. Acabou, era só isso. Continuando na parte 2, então. Ah, sim. Entendi. Ih, a Jagged Red. Ó. Aparentemente o visual tá muito mais bonito do que a parte 1. As animações também. Que evolução absurda, viu? Nossa, colisão de haki. Foda. Nossa, muito louco. Ah, o socão. Eita, poxa. Que louco, velho. Toma. Caralho. Ô, louco. Zoom. Que louco, cara. Mano, será que o mangá é assim? Eu não sei o quanto ele se inspirou no mangá, tá ligado? Nossa. Que foda, mano. Que loucura. Gear 3. Abissuardo. Abissuardo. Estilinho. Que louco, velho. Foda demais. Ah, o Verruga lá, né? Esqueci o nome do ataque. É que no episódio que a gente viu tava escrito Verruga, tá ligado? Chiclete. Winner. Bravo. Foda, foda, foda. Muito bom. Muito bom. Da hora, da hora, da hora. Muito bom. Muito foda, mano. Cara, não sei quantas pessoas trabalhou nesse projeto, mas... Não sei se é só um cara, provavelmente uma equipe. Mandaram demais, mano. Então é isso, galera. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreveu no canal e é isso. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma